Papai, hoje é seu dia Mas que alegria, quero te abraçar Dizer que eu estou contente Por ser paciente e de me cuidar Quero te agradecer por seu carinho Seu conselho nunca me deixou sozinho Sua força, reino, é te admirar Tenho orgulho de você em minha vida Sua força, lealdade e justiça Cuidado de Deus, eu sou preso em ti Pai, sim Papai, hoje é seu dia Mas que alegria, quero te abraçar Dizer que eu estou contente Por ser paciente e de me cuidar Essa Deus que te deve ser impedida Te faça feliz, vencendo a cada dia E o Senhor Jesus vai guardando em outro lugar Que o Senhor Jesus te contaleça Que jamais de ti ele se esqueça Que os nossos filhos, papai, sim Papai, hoje é seu dia Mas que alegria, quero te abraçar Dizer que eu estou contente Por ser paciente e de me cuidar E de me cuidar E de me cuidar E de me cuidar E de me cuidar